São que entre 900 e 1.000 pessoas ainda estejam ali nos imóveis do Minha Casa Minha Vida, esse programa federal. Por ser um programa federal, assim que o local foi invadido, a Justiça Federal já determinou a reintegração de posse. Isso em setembro do ano passado, só que mais de um ano se passou e agora é que a Polícia Federal anunciou que vai fazer assim, essa operação aí para a reintegração de posse desses imóveis. São mais de 1.200 imóveis que foram ocupados por famílias que alegam não ter realmente onde morar. O problema é que por conta dessa ocupação, a Caixa Econômica Federal, que faz, que cuida desses investimentos, já anunciou que não pode liberar mais recursos para nenhum outro investimento do programa aqui em Londrina. Por conta disso, a fila da casa própria acaba ficando ainda mais parada. Essa reintegração de posse está anunciada para amanhã, foi feito um anúncio aí com antecedência. na expectativa de que as pessoas desocupem esses imóveis de forma voluntária, para que não haja nenhum tipo de confronto. Entidades de defesa dos direitos humanos pediram mais prazo, pediram aí um prazo de 90 dias para que as famílias deixem o local. Isso ainda está sendo analisado por enquanto, a data está mantida para amanhã. Obrigado.